Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um vlog da VAM. Meus amores, olha só quem está aparecendo aqui no YouTube, é eu mesma, gente. Estou sumida daqui, por eles, vários motivos, várias situações. Mas, assim, hoje me deu vontade de gravar pra vocês, porque eu venho ler os comentários e tanta gente sentindo falta, muita gente me mandando direct, deixando aqui nos comentários pra mim não sumir. E eu estou voltando, assim, porque eu sei que realmente tem gente que... Eu sei que tem pessoas que eu incentivo através dos meus vídeos e essas pessoas estão me mandando mensagem. Então, hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha sexta-feira, hoje é sexta-feira. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha rotina aqui na nossa fábrica. Gente, tanta coisa mudou, são tantas novidades pra contar. Quem me acompanha lá no Instagram, consegue acompanhar um pouco, porque eu sou bem presente lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o nome do meu Instagram pra quem tá chegando, pra quem tá caindo de paraquedas e gosta desse tipo de conteúdo. Vão lá me seguir que eu tô lá, eu tô todos os dias mostrando um pouquinho da minha rotina, um pouquinho de tudo que sai aqui do meu delivery, né, conforme é possível, porque geralmente é muito corrido. Mas olha só, gente, aqui eu estou na minha fábrica, olha a máquina ali, nós estamos com a nossa fábrica. Eu gravei um tour pra vocês há cinco meses atrás, num tour da nossa fábrica, né, eu mostrei pra vocês que eu trabalhava ali na cozinha da minha casa, os freezers já ficavam nessa sala, nós fizemos muitas mudanças, tem uma área aqui da pia, que a gente colocou uma pia aqui dentro, toda a produção já está aqui dentro dessa sala e aqui atrás dessa parede aqui, ó, é a área de fritura também que eu vou compartilhar com vocês, então muita coisa mudou, muitas novidades, ó, eu não tinha micro-ondas e agora temos micro-ondas. Estamos com três freezers, chegou mais um freezer, nós tínhamos dois, agora nós temos três, então tem muita novidade, a Alessandra tá aqui, daqui a pouco ele vai aparecer e dar um oi pra vocês. E eu vou compartilhar um pouquinho, depois, se vocês quiserem, eu venho fazer um novo tour pra mostrar pra vocês, mostrar como que tá a nossa logística aqui, aqui tem, ó, um freezer, aqui tem outro freezer, ali tem outro freezer, aqui são as nossas caixas, ó, todas empilhadas, tem umas brancas atrás também e aqui atrás dessa parede, aqui tá nosso forninho, a nossa macera, gente, ó, macera da Venâncio, quem conhece, maravilhosa, gente, essa macera aqui, ela é excelente, quase não tem vídeo dela na internet, custo-benefício maravilhoso, é muito boa, muito forte, muito potente, tá? Nós optamos por comprar ela porque das marcas conhecidas, gente, tava impossível comprar porque, realmente, eu sei que vale a pena também essas marcas famosas aí, mas a gente não tinha condições no momento de tá comprando porque a que a gente queria tava custando 13 mil e poucos, essa aqui foi, assim, três vezes mais barata, então, assim, gente, eu super, super, super indico. Conheci uma pessoa que tem essa panela, fui pedir indicação, perguntar se era boa, ele falou que já tava com uma, dois anos e tava atendendo ele super bem e nunca deu problema. E eu tenho garantia, tem a, nós temos assistência técnica da Venâncio aqui na nossa cidade também, mas não precisamos usar ainda, a panela é excelente, gente, a minha produção deu uma guinada. Eu tinha panela, eu tenho ainda panela que hoje eu uso pra fazer doces, que é uma outra novidade que nós estamos trabalhando com doces agora aqui na fábrica também. É, eu fazia, gente, cinco, seis panelas de massa no dia, ficava a manhã inteira só fazendo massa e agora não, eu faço uma, duas massas, chega nove horas da manhã. Minha última produção, gente, era meio-dia, onze horas, já tinha terminado toda a minha produção. Quatro mil salgados em meio período. Então, assim, isso aqui é uma mão na roda, gente. Nossa, que investimento maravilhoso que nós fizemos. Então, eu tenho muitas novidades, muita coisa pra contar pra vocês. Aqui tem alguns pedidos, o Alessandro vai imprimir os restantes e graças a Deus. Hoje não tem muito pedido, não, vamos ver o que vai sair a pronta entrega. Nós estamos com o nosso iFood aí meio parado, estamos mexendo, estamos tentando ajustar a taxa de entrega, tiramos da... nós colocamos entrega parceira, então, assim, estamos adaptando, vendo o que dá certo, o que não dá certo. A iFood tá parada mais uma vez. A iFood é uma saga, gente, aí eu tô tentando falar com eles, a gente não consegue, e a gente não tem acesso. A previsão do chamado é pra dia 25 do 4, pra eles colocarem a entrega grátis pra mim. E a gente fica na mão deles, a gente não consegue vender. Ai, gente, é difícil, a iFood é difícil, viu? Eu queria não ter que trabalhar com a iFood, mas nós precisamos estar lá também, né? Ai, mas enfim, gente, é complicado a iFood, viu? Mas vamos lá, depois eu vou contar pra vocês sobre essa questão aí que nós fizemos, né? De imprimir a entrega parceira, o porquê. Mas é muita coisa pra contar. Ah, então hoje eu vou compartilhar, compartilhei um pouquinho das mudanças aqui pra vocês. Vou compartilhar o dia de vendas e depois, conforme vocês forem tendo interesse, se vocês quiserem, eu vou falando sobre a iFood, sobre as mudanças, sobre essa questão de nós termos colocado os docinhos aqui na nossa fábrica. Eu falo tudo isso pra vocês, mostro detalhadamente a logística aqui da nossa sala de produção. Mas bora lá que eu vou separar a salgada agora e vou compartilhando aí tudo com vocês, né? A gente tem passado por tantas coisas, gente, tantas coisas grandiosas, assim, sabe? Passinho por passinho, mas tudo vem dando certo, Deus vem abençoando. E a gente tá aqui persistindo, perseverando, mesmo aos obstáculos que aparecem. Nós estamos aqui firmes e fortes e eu quero encorajar você também, que quer ser uma salgadeira. Tem pessoas que eu tô acompanhando de perto, que compraram a máquina, que eu consegui, assim, incentivar com os meus vídeos. Um beijo, Cláudia, pra você que adquiriu sua máquina, agora tá esperando chegar. A gente vem trocando bastante ideias aí no WhatsApp, né? Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, o grupo VIP aí, né? Da VAM, no WhatsApp, que nós lá trocamos ideias, informações, incentivos. E é muito importante pra você que tá começando agora a querer trocar ideias, se querem um incentivo aí, me chama no direct ou deixa uma mensagem pra mim aqui, meus comentários, tá? Bora lá começar aqui. E é isso, gente. Bora, bora, bora. Eu tô com muita vontade de voltar os vídeos, de compartilhar algumas coisas com vocês ainda. Então, bora lá, ó. Uma vistinha lá pra fora do meu quintal, fundo da minha casa, fogãozinho. Tá bem legal aqui, gente. Tá bem gostoso de trabalhar. Um pouco de salgados assados. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, né, e lá no Instagram, sabe que nós fazemos salgados assados. É um diferencial se você não trabalha com salgados assados. Então, bora, gente, porque quem tem fábrica geralmente não faz, né? Então, quem faz o salgado assado tem um diferencial, porque não é todo mundo que come assados. Então, a gente vende muito bem. Aqui é fazer e acabar, viu? A gente faz na semana. Quando entra na outra semana, já não tem salgado assado, não. Não sai muito bem, graças a Deus. Aqui eu fiz enroladinha de salsicha, eu fiz esfirra, mas eu já guardei também. Fiz esfirra, fiz enroladinha de presunto e queijo. Aqui é um pouco, outro resto eu já guardei. Eu fiz mini pizza também. Fiz uma tantada de mini pizza, mas também já guardei. Elas estão aqui, ó. Aí eu tenho um pouquinho de empadas ainda, ó. As empadas estão congeladinhas também. Tem só um pouquinho de mini pizza, de esfirras, ó. Elas já estão vendidas. Essas esfirras, elas já estão vendidas. Olha só que gracinha que são. Mini pizzas aqui, ó. Gente, vocês me perguntam, vamos? Mas você guarda tudo congelado? Sim, gente, eu guardo tudo congelado, tá? É tudo congelado. Quem trabalha com delivery não tem tempo de ficar assando tudo na hora. Principalmente eu que trabalho com a variedade de... São oito tipos de salgados assados, gente, né? Com a empada. Então, eu não consigo, na hora que o cliente pede, assar tudo. E não tem como, não tem condições. Eu vou perder venda, eu vou perder tempo. Principalmente quando sai um iFood, né? Que a gente tem um horário criterioso ali pra ser cumprido. Então, gente, não tem como, tá? A gente precisa trabalhar aí com o tempo, né? Então, assim, não dá. E aqui, agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou separar dois centos. Separando agora dois centos de salgado. É um pra uma cliente, que é hoje, e uma de domingo. Só que eu já vou reservar. Porque como eu falei pra vocês, os salgados assados saem muito. Então, eu já vou deixar os duzentos separados. São duas encomendas que já tá paga. E o que sobrar, a gente disponibiliza pra venda. O meu cento de assados é R$74,90. Tô me tocando aqui. Perdi até. O meu cento de assados é R$74,90. O meu cento misto, 50 assados, 50 fritos, R$70,00. E eu tenho um combo também, que são 50 fritos e 25 assados. Que sai por R$49,90, tá bom? Então, eu vou separar esses dois centos. Deixar tudo separadinho. Pra não ter o risco de vender o cliente ficar sem. Tá separadinho aqui. Coloquei um saquinho por cima, pra proteger. E já tá separado aí, pra gente não correr o risco de vender e ficar sem. Meninas, já estamos aqui. Ah, obrigada. A Sarah tá me dando papá aqui. Alessandro está aqui na frente do computador, gente. Porque nós abrimos um chamado pro iFood mudar a nossa entrega até 3km, né amor? A gente vai mudar agora pra até 3km. Pra entrega grátis. Aí só que o chamado demora muito pra ser respondido. Daí a gente achou uma promoção aqui. Que eles deixam liberar pra entrega grátis. Então, nós estamos aqui, gente. Lutando com esse iFood, viu? Não é fácil, não. Já estou aqui na área de fritura. Esta fritadeira é nova. Acho que tem um mês, dois meses que a gente comprou. Essa fritadeira aqui. Da Metal Cubas. Olha só. Essa fritadeira, assim. Ela é muito boa, gente. É uma fritadeira nova, né gente? Tudo que é novo é bom. Então, o que que acontece? Ela tem dois termostatos, tá? Um é 4.200 watts, outro 3.800. Ela é muito boa, gente. Vocês lembram que eu tinha também? Essa aqui é a zona fria. A outra que eu tinha, aquela aqui é a água embaixo. É água e óleo. Porém, a nossa, gente. A outra que nós tínhamos, ela era muito, muito, muito potente. Até mais que essa, viu? Então, nós sentimos um pouco. Essa daqui, gente, é muito rápida. A retomada dela é muito rápida. Mas as que nós tínhamos, se vocês forem ver em vídeos anteriores, a outra que eu tinha, aquela que deu problema, que eu comprei usada, que eu tive que trocar a resistência dela, ela tá até aqui. Só que ela tá desmontada. É que eu não consigo ligar duas fritadeiras aqui que a minha rede não aguenta. A gente até tentou. Agora, nós vamos melhorar a nossa rede pra gente conseguir ligar tanto essa quanto a outra. Porque nos dias de eventos muito grandes, a gente precisa de outra fritadeira elétrica. Então, o que que acontece? Essa aqui, gente, ela é muito, muito, muito boa também, tá? A retomada dela é maravilhosa. Porém, aqui nós sentimos um pouco porque a outra era muito mais potente. Outra, gente, aqui é a nossa área de fritura. Eu tô aqui na área de fritura. E a outra, gente, era muito mais potente. Vocês não têm noção. A bicha, assim, ó... Olha, não tem como explicar de tão rápida. Essa é rápida, é muito boa. Mas a outra era melhor, melhor ainda nessa questão de rapidez. Então, eu sinto um pouco nessa aqui, sabe? Mas, enfim, fritadeira nova, é maravilhosa. Gasta um pouco menos de energia, acredito eu também. A nossa... A gás tá aqui também, ó. Porque nós precisamos dela. O dia que tem eventos grandes, como a gente não tá conseguindo ligar outra elétrica por conta da rede, a gente liga ela e ela é maravilhosa. Gente, a fritura dessa fritadeira gás aqui, vocês não têm noção o quanto é maravilhosa. Eu falo que ainda é melhor que a da elétrica, viu? Mas, bora lá. Eu vou fritar 200 churros, vou mostrar pra vocês esses churros que eu fiz. Depois eu vou mostrar a área de fritura aqui pra vocês, tá? A área de fritura tá... A área de fritura tá... Como que fala? Tá escura ali porque eu não abri a porta. Porque daqui a pouco eu vou ter que fechar. E nós estamos mexendo lá no iFood. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Esse é meu churrinhos, tá? Os nossos churrinhos têm 15 gramas. Eu trabalhava com 20 gramas, diminuí pra 15 gramas pra diminuir o valor de venda. Hoje eu vendo a 40 reais o centro, os meus churrinhos de 40 gramas. Pra quem faz churros, sabe que o custo dos churros é baixo, gente. É baixo. Você compra um galão daquele de 9 quilos de doce, rende muito. O doce não é tão caro. A massa dos churros é uma massa muito barata. Então, você consegue ter uma lucratividade muito boa, mesmo vendendo por um preço bom aí, viu? Essa cliente que eu vou atender agora é de um buffet. Ela pediu os churros de 20 gramas. Esses churros têm 19, 20 gramas. Porque ela vai colocar no copinho. Ela vai fritar e vai colocar no copinho com doce de leite. Então, eu falei pra ela que eu ia fazer maiorzinho pra ficar legal no copinho. E ia fazer sem o doce de leite, já que ela vai colocar o doce no copinho. Pra não ficar tão enjoativo doce fora e doce dentro, né? Ó, pode ver que meus churros eu uso flocão. Não uso muito, mas uso um pouquinho, ó. Tá? E é isso. Agora são 200 churrinhos que eu vou fritar aqui pra essa cliente. Pra vocês terem noção, a nossa outra fritadeira, gente, ela ia até 300 aqui de temperatura. E essa vai até 200. Então, você já começa a ver aí a diferença, né? Tô amando essa da Metal Cubas também. É só esse detalhe. Porque como a gente era acostumada com uma, a gente estranha um pouco. Mas essa aqui também é maravilhosa. Já tô fritando, ó. Separei aqui. Separei aqui os nossos 200 churros. Olha que lindinho, gente, que fica. Ó, ele é sem recheio. Gente, um dos motivos, assim, que me desanimou muito, 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 a gravar vídeo pro canal, é que querendo ou não, a gente acaba expondo muito a nossa vida, né? E tem muitas pessoas maldosas, muitas pessoas invejosas. Pessoas que não sabem o quanto a gente trabalha, o quanto que a gente tem que ir. Gente, a gente trabalha tanto, a gente trabalha tanto, tanto que vocês não têm noção. Eu já sei quantos dias eu tive que levantar de madrugada, quantas noites que eu comecei de madrugada e fui até 11 horas, meia-noite trabalhando. Ainda trabalho. Às vezes eu não tenho nem tempo pra minha casa, porque eu me dedico tanto a esse trabalho aqui pra fazer dar certo, pra funcionar, sabe? E as pessoas, elas não têm noção disso, elas acham que a gente tá nadando na grana e não é verdade. Só Deus sabe, é o que se passa dentro da minha casa. As pessoas, elas se iludem, elas acham que... Ah, elas acham que a gente tá nadando na grana, sabe? Pra falar bem a realidade, as pessoas acham que é assim. Mas a realidade não é essa, só a gente que sabe a nossa realidade, é por isso que a gente tá lutando dia a dia. Então eu parei de gravar um pouco, realmente, por conta dessas pessoas maldosas, as pessoas de fora, pessoas que, sabe? Então eu fui deixando. Mas agora eu vou gravar e vou mostrar mais a questão da fábrica mesmo. Eu não vou tá mostrando nem tanto assar aqui, a minha casa. Eu vou deixar tudo isso muito de lado e tentar focar aqui no meu trabalho da fábrica, sabe? Meus amores, já fritei. Tá 200 churros. Olha, tá bem fritinho, gente. Não tá queimado, tá? Ele tá frito, tá churros frito, ó. Tá vendo a crocância? Passei no açúcar, passei na canela. Ele é sem recheio, como eu expliquei. Então já tem uma caixa ali e já tem mais 100 churrinhos aqui. E fechando as caixas, ó, já. Porque hoje nós temos bastante pedido, graças a Deus. E tá sumidinho, hein? Mão de pedir, hein, gente, ó. Tá aqui agora, tá separando um pedido que nós temos pra mais tarde de mil mini, ó. Nosso mini é de 12 gramas, ele tá separando. E aqui as entregas, gente. 19 do 4, 20 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 do 4. E aqui já é do dia 26 do 4 pra lá, que eu já deixo meio separadinho. E agora eu vou separar, a Alessandra tá separando essa. E eu vou separar essas encomendas aqui, deixar no jeito. Tudo que tem que separar. Separamos as encomendas de hoje, de sábado e de domingo. Hoje é sexta, né? Então deixamos tudo separado, tudo no saquinho, com nome. Pra facilitar na hora de atender, né? E pra gente consiga pegar as prontas entregas com mais facilidade. Já estamos aqui, começamos a fritura. Estamos com essa fritadeira e com essa fritadeira aqui ligada, tá? Por conta que são mil salgados. É uma encomenda bem grande. Então vamos ligar aqui pra agilizar o processo. A Alessandra foi na rua agora pra vir comprar umas coisas. E eu já iniciei a fritura aqui. Pessoal, olha só que fritura linda. Tá um pouco escuro, gente. Porque realmente aqui na sala de fritura é um pouco escura. Mas olha só, que lindo. Aí estamos fritando aqui. Já estou indo pra segunda caixa. Tem um pouco aqui. E um pouco aqui fritando, ó. E bora lá. Aqui, ó, todo o vapor. E bora que bora. Vou começar a esquentar os assados, tá? Tenho uma encomenda de assados aqui também de um centro. Já vou preparar. O Alessandro já está se organizando pra sair com a entrega dos meus salgados. Os salgados, ó, congelados. Esquentado no micro, gente. Ó a maciez desses salgados. São tudo macio. Ninguém fala, ó, que foi congelado e descongelado. Tá? Lindo, lindo, lindo. Joelhinho, gente. Que coisa linda, ó. Lindos, lindos, né? O seguinte, o Alessandro, ele foi fazer as entregas numa cidade vizinha. Então, não consegui continuar gravando pra vocês. Eu fiquei sozinha com a Sara. É 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar. Então, ele foi fazer essas entregas. Eu tive que ficar aqui sozinha, dando conta de tudo, até da Sara, né? Então, eu parei de gravar. Mas amanhã eu vou continuar gravando pra vocês. Eu ainda tenho bastante pedidos, ó, pra mostrar pra vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar amanhã, eu vou gravar a minha rotina de sábado. E amanhã, vamos ver como que vai ser, porque o Alessandro vai estar de serviço. Eu vou estar sozinha com a Sara pra dar conta de tudo. Tinha feito dormir. Ela tá acordando agora. Já é nove e pouco, gente. E a Sara, nove e pouco agora? Deixa eu ver que horas são. Acho que é nove e pouco agora. E quase nove horas, na verdade, ela tá acordando. Então, não tem como, gente. Tem hora que a gente tem que dar prioridade à correria aqui, né? Mas é isso. Amanhã, sábado, eu continuo gravando pra vocês. Meus amores, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.